Eu não sei se vem de Deus Do céu ficar azul Ouvirá dos olhos teus Essa cor que azuleja o dia Se a casa anoitecer O céu perdeu o azul Entre o mar e o entardecer Alpa Marinha, Vana Maresia Buscar ali um cheiro de azul Essa cor não sai de mim Bate fita pé a sangue de rei Até o sol nascer amarelinho Queimando o mansinho Queimando o mansinho Corre e vá dizer pro meu vizinho Dizendo assim O amor é azulzinho Eu não sei se vem de Deus Do céu ficar azul Ouvirá dos olhos teus Essa cor que azuleja o dia Se a casa anoitecer Do céu perder o azul Entre o mar e o entardecer Alga Marinha, Vana Maresia Alga Marinha, Vana Maresia Corre e vá dizer pro meu vizinho O amor é azulzinho Até o sol nascer amarelinho Queimando o mansinho Corre e vá dizer pro meu vizinho Dizendo assim O amor é azulzinho O amor é azulzinho O amor é azulzinho O amor é azulzinho Ei, meus amores! Azul, Djavan, um beijo pra vocês.